O que é uma experiência que eu recomendo? Considero que fazer rir é uma arte. Eu escrevo na minha vida profissional todos os dias, mas a escrita de humor é muito diferente e complexa. E é uma experiência única, aquilo que nós fizemos aqui hoje. E portanto, tenho que agradecer também às Banco de Produções esta oportunidade que me deram. Agradecer sobretudo ao Paulo e à Diana. E fazer votos para que continuem a dar mais informações e para que as pessoas vejam o que é estar do lado de cá do palco.